Música Amém. 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 e que o kakai faiana hala peki mauto. O kakaule whakamole mole atu uke a afionu. Ihe lahi e mauto nou nou, ihe e maufai lele. Peha lai fao e maufai an hala, mo e mau yaqui ko e oto. Ike mesu, maipe mua kiate ki mauto, he koho tau uai manaba o fa. Ike. O maufafetai atu kou hi, kofa lele i koha ye siasi. O kulele i pe ae, ae o mo hou eiki. Ike o maufafetai atu kou hi, koho tau hu, ihe kao fae fekau mo nao ngahifani. Ike. Tanataitu setu ata, mo hono ngahifani. Ike. O maufafetai kou hi, ko tau hi kuke fai, maa e wano siasi hono kotoa. Ike. O maufafetai atu, ihe lele i kotoa pe, o mautofanga ai. Ike. O mau unu unu mai, ihe e piafini, mo e ka venga lotu, ke maugrufia. Ike. O peheko eme, aafi fio mo honofa, mo honofa ka awa o e konferenisi. Ike. Ike. O mautofanga ai. Ike. Ike. O mautofanga ai. O e konferenisi. Ike. Ike. O mautofanga ai. O e tangataiki, o e paristei nio e sia si. Ike. Ie. Ike. 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 O Tua, o Mauhanga, o Tua, o Tua, o Tua, o Tua, o Tua. O Tua, 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 o Tua a gente vai ficar o puro em Bahrena, para ver que o nosso família, o milho que a teia com o rio, que o no levante, o vaca, o se assustou, mas o que o rio que vai ficar o aqueça em Bahrena, o nosso família, porque o que vai ficar o pequeno, o que vai ficar o que vai ficar, 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 o que vai Que tal marimaiho maluco, makina oto. Otua e toa ngai lotu moifatonia efeafini. Mauhapai haki ia teatekoe. Maufuaki atue mau muuia nghalani. Kekemea ngaui aki neongue mautaitao. Afioako mauotua, kamau nofuatu kofa anau. Maukole kotoe ngai meani he wafwa sisu. Kako maufuamui. Amen. Kako maufuamui. Kako Igor���ai. Kako mauwa. Kekemea ngonga gaonio efeafini. Kako maufuamui. Kako 화i ga LOTu teatagai. Amém. 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 Amém.